A chuva forte que caiu em Goiânia nesse fim de semana provocou muitos estragos por todos os cantos, né? A queda de uma árvore destruiu parte da casa de uma família. O local foi atingido muito cheio, mas o quarto onde dormem os seis filhos, gente, seis crianças, foi o mais destruído. Por sorte, ninguém se feriu. Sem ter pra onde ir, nem como pagar os custos de um concerto, no momento, eles estão improvisando ali um local pra dormir na frente da casa, num cômodozinho ali, onde funciona a oficina do pai. Eu estive lá, fiquei com o coração partido de ver essa cena e vou trazer pra você os detalhes agora, na reportagem. Dá uma olhada nesta imagem. Talvez você não consiga entender bem, mas aqui é um quarto. Duas camas, onde dormem seis crianças. Por sorte, nenhuma delas estava na hora que o telhado despencou. Quando o vento veio, ela já caiu. Ainda bem, a sorte que a gente não estava aqui com as seis crianças. A gente estava lá pra frente. Porque se estivesse aqui, tinha machucado muito mais, ou nem poderia estar todo mundo no hospital, ou então ninguém vive, né? No cômodo ao lado, tudo quebrado. A moto da família, ainda debaixo dos destroços, pertence em meio a telhas, galhos e pedaços de madeira que caíram do teto. No quarto do casal, também ficou o rastro de destruição. Mas o principal foi salvo. A vida. Quando a gente vê aquele estrago lá dentro, a gente pensa, foi uma árvore inteira que caiu dentro da casa, né? Mas não, na verdade, foi um galho que quebrou toda aquela telha, até um pedaço do muro aqui, ó. O Chãozão está mostrando pra gente, a gente consegue ver uma viga de madeira aqui. O galho que caiu foi esse aqui, ó. O galho estava lá em cima, estava lá dentro, foi retirado já pelo corpo de bombeiros. Olha o tamanho, o peso dele. E este galho é daquela árvore ali. Olha o tamanho da árvore. Imagina se isso tudo despenca em cima da casa, não sobra mais nada. Lá a gente consegue ver até a ponta de onde ele se quebrou. E a família agora está preocupada, é só o início do período chuvoso. Além de, claro, reconstruir tudo que estragou, se caem mais galhos e dessa vez eles estão lá dentro. O pior pode acontecer. Essa árvore é muito perigosa e ela quebra igual mandioca. Igual mandioca, pô, dessa árvore, essa árvore aí, se chama, é de mandiocão. Não é a primeira vez que cai galho em cima da casa? Não, aqui em redor da vizinhança tudo cai, quebra, as teias, tudo. E aí é muito perigoso, né? A gente fica muito com medo desse trem cair. Uma hora a gente está dormindo e machucar a gente. A Dilson é mecânico e trabalha na frente da casa. Desde o dia da tempestade, é aqui, na oficina, que a família está dormindo, em meio às peças. E aí o telespectador que está nos assistindo deve estar se perguntando, né? Como isso aconteceu? Que sorte de ninguém estar em casa, né? A mãe dessas crianças aqui, ó, são seis crianças. Está faltando uma criança que é tímida, não quis aparecer aqui na reportagem. Mas a mãe fica nessa angústia também. Graças a Deus, Natália, o pior não aconteceu. Os filhos não estavam lá dentro na hora que esse galho caiu lá em cima. Se não, Deus me livre de pensar, né? Vidas poderiam ter se perdido. A gente não pode nem pensar. A gente tem que agradecer a Deus, né? Todo minuto. Porque se bem pensar, uma hora desce o horário da criança estar dormindo, né? Ainda bem a sorte. Foi que estava todo mundo para a sala e aonde aconteceu, né? Mas estamos aí. Agora é tentar reorganizar o que pode ser aproveitado ou não, né? E é isso. Natália, todos dormem lá naquele quarto do lado, né? Você e seu marido dormem naquele outro quarto, que estragou menos. Todos dormem ali. O medo de vocês agora é dessa árvore cair inteira, outros galhos caírem. Porque, graças a Deus, o pior não aconteceu. Bola para frente. A preocupação de vocês é agora com as próximas chuvas. A próxima chuva e os ventos, né? Que são fortes. E essa árvore, ela pende muito para o lado de cá. Ela está muito pendendo. A gente queria pedir, pelo menos, a ajuda deles para ver se eles vêm e poda ela ou corta. Faz alguma coisa por nós. Porque aqui, a rua onde a gente mora aqui, todo mundo está preocupado. Que não cai só quando está chovendo. Cai é direto. É um vento, elas quebram. Porque a maioria delas estão podres, né? E a gente está pedindo a ajuda deles para vir ajudar a gente a cortar essas árvores que estão prejudicando os moradores, né? A Natália não pediu hora nenhuma da reportagem, todo o tempo que a gente chegou aqui e mostrou a situação. Mas eu, como mãe, eu imagino a angústia dela de pensar como que a gente vai refazer isso. Quero meus filhos dormindo num quartinho com conforto, com segurança. Eu vou te pedir para você passar o seu pix, Natália. E o que mais vocês precisam nesse momento para que o nosso telespectador, que estiver nos acompanhando agora, possa ajudar com aquilo que vocês mais precisam? Não, no momento a gente queria mesmo pedir ajuda para arrumar o telhado, né? Porque o período da chuva está só começando. E aonde que eu vou colocar eles para dormir? Não tem lugar. Eu queria muito pedir ajuda para ver se a gente conseguiu o telhado. O telhado para só organizar, né? Mais nada, pedir mais nada, assim, não sei isso, né? Até organizar, vai fazer como? Vai dormir em algum outro? Não tem nenhum cômodo livre aqui. O único que sobrou com o telhado é a cozinha. Não cabe todo mundo. Vai ter que ir para casa de alguém? Não, a gente vai fazer igual a gente fez ontem, arruma um cantinho do lado, arruma um cantinho do outro, põe um colchão e é isso aí. Dá um jeito, a família tem que estar sempre unida, né? Unida. Não, e também nem tanto, a gente não tem lugar para ir, né? É aqui mesmo e não tem jeito. Aí o meu pix é 049-988-331-46, Natália Gonzaga Lopes. Quem puder estar ajudando a gente, né? A gente está agradecido. As pessoas vão ajudar, eu tenho certeza. As crianças vieram aqui abraçar, as meninas todas carinhosas. Então você, telespectador, com o que você puder. Você viu que está tudo ali debaixo de telha, muita coisa se quebrou, cama quebrou, a moto da família eu vi ali que quebrou também, né? Se você tiver material de construção, se você puder mandar um dinheiro, um pix, puder ajudar também com alimento, com roupa para as crianças, qualquer coisa vai ser muito bem-vinda para ajudar toda essa família. Os filhos têm entre 4 e 13 anos. Com toda a ingenuidade de criança, não entendem o drama e a preocupação dos pais, mas sabem o que eles precisam. ajuda. A gente, judiação, né? Olha, a AMA nos informou que vai mandar uma equipe até o local para avaliar as condições da árvore e pede para qualquer problema como esse, as solicitações para que elas sejam feitas pelo site goiania.gov.br. Mas que bom que vai uma equipe lá, porque a árvore está em boas condições, mas está bem em cima da casa, está perigoso. Dá para tirar aquela ali, né?